Preto, lindo, do papo... Este é o filhote, hein? Chama-se Offline. Offline porque aconteceu uma tragédia quando ele nasceu. O casal ia buscar comida lá no cemitério já que cedo. Aconteceu que eles desceram para brigar em uma outra casa. E o cara não sabia que realmente estava. Esse casal de paciência entrou na briga e ele conseguiu pegar os dois. Ficou 12 dias sem os pais. Por isso morreu os outros quatro. E ficou um dos cinco, que é esse aqui que está salvo. Então, eu o batizei com o nome de Offline. País de Fumaça retornou porque eu fiz os anúncios na internet e fiz o pagamento do resgate dele. Então, está aqui a Offline cantando com os pais. Um belíssimo pássaro preto. Um lindo. Está aqui. Lindo. Também se vacilar com as orquídeas aqui, ele sai catando tudo. As orquídeas não estão assim? Todas bonitas? Ele vai lá e começou tudo a se deixar. Viu? Safado. Olha aqui minhas orquídeas que lindas. Uma. Uma. Essa eu trouxe da Bahia de Aviano. Essa aqui, aqui. Tem essa e tem uma roxa que é linda. Dedo. Está vendo os pais que estão lá no fundo? Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.